Fala galera! Começando mais um vídeo para o nosso canal, olha onde a gente está aqui ó A gente vai montar um sisteminha de som nesse restaurante, tá? Vai ficar rolando uma musiquinha ambiente aqui, no máximo um microfone para algum discurso, alguma coisa de boas-vindas Nada mais que isso A grande questão que surgiu aqui é o seguinte galera Que tipo de sonorização que a gente faz aqui? A gente faz uma sonorização estéreo ou mono? Porque a gente vai colocar duas caixas desse lado aqui, nessa parede E duas caixas lá na outra parede de vidro do outro lado, para ambientar aqui todo esse local E aí, a gente faz uma sonorização estéreo, L e R, lado direito e lado esquerdo Ou faz uma sonorização mono? A gente vai explicar para vocês hoje aqui no canal Por falar em canal, já se inscreve aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal Deixa seu comentário aí se você já fez esse tipo de sonorização E bora lá, pau na máquina Para esse serviço aqui, a gente vai utilizar a PRX712 da JBL É uma caixa que tem balanceamento, ela tem amplificação Amplificador digital, 1500 watts aqui, entradas e saídas chaveadas Então você pode chavear o que vai para o falante, o que vai para essa saída aqui Você pode escolher aqui no seletor Uma caixinha bem bacana, tem 1500 watts de potência De falante, ela tem um falante de 12, 712 Então ela vai abrir 12 polegadas aqui de falante E um drive de 90 graus Então quatro caixas vai lavar esse ambiente todinho Porque ela tem um SPL de 135, a pressão sonora dela é 135 Bom, a gente posicionou as caixas aqui de forma mais central no salão Não colocamos nos cantos Para não perder som aqui no meio do salão E elas bem faceadas com as colunas para não desviar também a angulação E para responder a questão que a gente fez lá no início do vídeo Se a gente faria mono ou estéreo aqui A gente vai fazer mono Por que a gente faz mono? Primeiro, isso aqui é um restaurante É um ambiente aleatório Então as pessoas estão sentadas de formas desordenadas Não tem ninguém alinhado aqui Como se fosse um auditório Não tem ninguém direcionado para um palco Então você não tem necessidade de fazer um L e um R Não precisa balancear dois lados aqui A gente vai fazer mono para jogar todo o áudio em todas as caixas por igual E aí a gente vai conseguir completar todo o ambiente com um som único Se a gente faz um L e R aqui E a música está balanceada em L e R Vai faltar som em algum lugar Vai faltar som em algum lado E não é isso que a gente quer Então a gente trabalha com mono Só para vocês terem a noção disso Aqui tem um P2 estéreo Ele está plugado no celular Mandando um sinal L e R Então eu vou entrar esse L e R em dois canais aqui L Poderia entrar em dois canais mono Ou posso entrar nesses dois canais estéreo Porque esses dois canais são estéreo Então eu entraria aqui L e R Daria para fazer essa conexão aqui Mas se a gente joga em L e R O que acontece? Um lado vai ficar em R E aí a gente não vai conseguir jogar tudo na sessão mono Porque aqui no meio eu tenho meu pan balanceado dos dois canais Então eu estou mandando para os dois lados Como é uma entrada estéreo Ela vai já jogar o que é L Ele vai jogar para o L E o que é R vai jogar para o R Automaticamente ele vai fazer isso no canal Então aí vai faltar som em algum lado lá Das caixas de som Para não faltar isso A gente usa uma via só de saída E essa via é o L Por que? O L, se você der uma olhadinha aqui Ele é mono Está vendo? A própria mesa te indica que o L é um mono Então aí a gente joga tudo para L Usa dois canais E joga tudo para L Que todo som na sua plenitude Vai sair em uma única via Que é a via L aqui E a gente esquece o R E trabalha em mono Então aqui vocês já conseguem perceber Que o áudio preencheu bem todo o salão O posicionamento das caixas E a angulação delas Favoreceu bastante Para esse efeito de preenchimento aqui E a gente trabalhando em mono A gente pode caminhar por todo o salão E a gente vai ouvir um único som A gente não vai ter diferença de lados L ou R Você pode circular por todo o salão aqui E vai ouvir o mesmo som Sem nenhuma subtração Beleza? Curtiu essa dica? Já deixa seu joinha aí Se inscreve no canal E compartilha com os amigos Beleza? A gente vai nessa aí Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau